Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que contagem de pena em dobro em complexo prisional em Pernambuco seja analisada sem as restrições da justiça local. Devido a superlotação carcerária, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou em novembro de 2018 que fosse contado em dobro cada dia de pena cumprido pelos detentos no complexo do curado e que no caso dos condenados por crimes contra a vida ou a integridade física e crimes de natureza sexual, uma equipe profissional realizasse exames criminológicos para indicar a conveniência ou não da contagem em dobro ou sua aplicação em menor medida. Com base nesta determinação, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu liminar em habeas corpus para determinar que a primeira vara regional de execução penal de Recife desconsidere a restrição imposta pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e promova o exame do pedido de contagem de pena em dobro feito por um homem que esteve preso no complexo prisional do curado. O habeas corpus questionou o acórdão do Tribunal Pernambucano que entendeu não se aplicar a remissão de pena por superlotação carcerária aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física ou a dignidade sexual, assim como por crimes hediondos ou equiparados. A defesa alegou que foram descumpridos termos da resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que houve violação à jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca destacou que os tribunais superiores consideram que as sentenças emitidas pela Corte de Direitos Humanos têm eficácia obrigatória e vinculante, além de produzir autoridade de coisa julgada internacional com eficácia direta para as partes, sendo que todos os órgãos e poderes internos do país são obrigados a cumpri-las. Ao conceder a liminar, o ministro determinou ao juízo de execuções penais competente que promova o imediato processamento e o exame do pedido de cômputo da pena em dobro apresentado pela defesa, desconsiderando a restrição aos crimes equiparados a hediondo.